Ai ai, deixa eu ficar bem escondidinha aqui, porque com certeza vai aparecer alguma criança aqui pedindo doces Derpinho, você quer doces? Ah Marcelinha, eu quero Então Derpinho, eu tenho que contar uma bomba pra você, lá na Floresta Encantada tem muitos doces É mesmo Marcelinha? Então vamos lá buscar esses doces? Vamos sim, mas tem um porém, tem uma bruxa lá, my god! E aí Marcelinha, tem uma bruxa lá? Então Derpinho, isso mesmo, tem uma bruxa lá, só que ela fica escondida Se a gente entrar bem quietinho e pegar os doces, quem sabe ela não vê a gente, você consegue entrar em silêncio? É claro Marcelinha, eu sou ninja Então vamos então Derpinho Nossa Marcelinha, uma cabeça de abóbora, eu tô com medo, essa floresta é muito feia Derpinho, a cabeça de abóbora que tá ali é igualzinha a minha, larga de ser bobo Vamos ficar quietinho, quietinho está, vamos ver se nós achamos doces, vamos procurar Derpinho Vem, vem Derpinho Vem quietinho Olha aqui, vem cá Derpinho Olha aqui o Derpinho Olha aqui o que eu fiz Ai, o doce Derpinho, o doce Derpinho Vamos procurar mais um, pra achar pra você Ai Marcelinha, também quero doce, vamos procurar, vamos Vem, vem, vem Ai Derpinho, você é muito leve, deixa que eu procuro E não faz barulho Derpinho, olha aqui Que loucinha Que loucinha pra você Vamos Derpinho Que legal Derpinho, você fez barulho, a bruxa vai vir atrás da gente Nossa Marcelinha, foi sem querer Corre Derpinho, vamos Ai, socorro Parece que eu escutei um barulho Será que tem alguma criança aqui? Deixa eu ver E tem mesmo, eu vou pegar vocês Socorro, uma bruxa, socorro Vou pegar essas crianças Vai Derpinho, corre Ai, socorro, a bruxa está aqui na casa da gente Vai lançar o meu pedido Vai, vai, vai Vai Derpinho Socorro, socorro, socorro Ai, mas a gente tem que passar pelos cachorros da bruxa Ai, vamos Derpinho, socorro Toma cachorrinho, socorro pra vocês Porra não, eles conseguiram se escapar Ai, quem sabe da próxima vez Continuação do episódio anterior Então, a bruxa malvada tem uma ideia Ela decide jogar vários doces até o caminho da casa de Marcelinha Para chamar eles para a Floresta Encantada novamente Derpinho e Marcelinha estão brincando na beira da piscina Quando Marcelinha avista um doce Então, eles começam a pegar os doces e chegam até o portão da Floresta Encantada Eles decidem entrar, pois avistam um balde de abóbora cheio de doces E bem ali na espreita entre as árvores está a bruxa Só esperando para pegá-los Eles entram correndo Mas a bruxa já sabe E lança seu feitiço E ela acerta só o Derpinho E ele fica lá paralisado e móvel Marcelinha pega os doces Sai correndo e diz que vai pedir ajuda Marcelinha chega em casa muito apavorada E conta tudo para sua mãe Ela fica muito brava e diz que vai resolver a situação com seu super chinelo Chegando na floresta Marcelinha fica do lado de fora esperando a sua mamãe A mamãe de Marcelinha entra na Floresta Encantada Ela avista Derpinho lá imóvel E ela simplesmente taca seu chinelo E Derpinho fica livre do feitiço Derpinho fica muito feliz E agradece a mamãe de Marcelinha De repente a bruxa malvada aparece E a mamãe de Marcelinha Taca seu super chinelo E acerta a bruxa em cheio E nisso ela corre No final Marcelinha e Derpinho No final Marcelinha e Derpinho comem seus doces felizes da vida E a bruxa fica lá presa Com um cadeado a sete chaves que a mamãe da Marcelinha trancou E aí